TV Liz Vídeo, filmagens em geral. Boa noite, muita paz, muita saúde. De hoje que será o nosso amigo Luciano Gutierrez, o cantor de Arrocha. Olha gente, no live de hoje vai ter sorteio, tá? Eu vou sortear pra você esse copo aqui, o Will, tá? Quem acompanha a live até o final vai ganhar esse copo aqui, o Will. Ele tá escrito Will, certo? Vai estar aqui com a gente, tá? Vai acompanhar a live do Gutierrez, o cantor. E aí o que acontece? Vai ganhar esse lindo copo aqui, tá? Além disso, também vai ter outro sorteio. Vai ter no final um fone desse aqui, um fone de ouvido. Tudo no oferecimento da compra aqui. 718606372. Você pode acompanhar e levar o produto. Também aqui temos, aqui não tá no sorteio não, mas é um aromatizante para carro, tá? E ambiente, desse ambiente com perfume todo especial. Minha casa aqui, hoje, tá toda cheirando. Com esse aromatizante da compra aqui. 718606372. A outra informação que eu tenho pra vocês é a seguinte. Amanhã vai ter uma super live com a Dayton Manchinha, a Renilton e Márcio Almeida. Vai a partir das 16 horas lá no canal do Jota Reis Estúdio. A partir das 16 horas você não pode perder. Se inscreva no canal do Jota Reis Estúdio. E ao tempo você vai acompanhar toda essa programação da manhã. Imperdível. A partir das 6 horas você vai acessar o YouTube e vai botar lá Jota Reis Estúdio. E vai curtir essa super live com esses cantores. Que é o Dayton Manchinha, o Renilton e o Márcio Almeida. Você não pode perder. É imperdível aqui. Vamos agora para os nossos amigos que já estão assistindo aqui. Chegando por aqui o Elton Barreto de lá de Montelipe. Na região de Capim de Bim. Um abraço pra você, irmão. Também para Marcelo Souza que está acompanhando a gente aqui. Um abraço, Marcelo. O José Newton, o Levita. Está sempre com a gente. E também o Jorge que está acompanhando a gente lá de Montelipe. Está acompanhando a gente. Um abraço, Jorge, para vocês, Selma, toda a família aí. Um abraço. Obrigado pela companhia. Aguardando aqui a presença do Luciano. Começar a assistir a nossa live para poder a gente fazer aquele convite. Para poder ele acessar aqui a nossa live. Aguardando aí. Ele está assistindo a nossa live. Para que a gente possa fazer o convite. Pronto. Foi fácil e rápido. Gente, enquanto o Luciano está se arrumando aí. Vamos conversar aqui. O Lucas Leivre está com a gente. Obrigado, Lucas Leivre. Também está aqui com a gente. A Maria e Roberta. Obrigado. Tem mais gente aqui. O Luciano já entrou com a gente. Já está tudo ok. A Marieta lá de Montelipe. O Elton Barreto. O Elton Barreto está dizendo que Cid está perturbando. Porque ele é vice. O Cid. É verdade. Hoje você sorriu. Mas domingo a gente vai ser campeão. Porque a gente vai para cima. A gente gosta das coisas com emoção. Está certo? Vamos lá. O Elton Barreto. Marcelo Souza. Nosso grande amigo. Está sempre com a gente. José Newton Levita. Também tem aqui o Agê Silva. Também tem o Lázaro Vaz lá de São Paulo. Meu irmão. Um abraço. Também tem aqui a Marieta Barreto lá de Capim de Bino. Muito hip. Também tem Rafael. O Rafa está com a gente. Obrigado. o Luciano. Que é o nosso convidado de hoje. O Lucas Leiva. E a Marília Roberta. Lucas. Rapidinho. Deixa eu me dificultar. Deixa eu pegar aqui. Você está me ouvindo bem aí? Boa noite. Boa noite. Estou te vendo. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, meu irmão. Como é que está você? Está vendo que foi fácil para você aceitar. A gente chega aqui. É um prazer e satisfação, primeiramente, tá? Enquanto você está dizendo para você. Aqui é o cantor de Arrocha. Hoje estamos no nosso convidado. É o Luciano Gutierrez. Cantor de Arrocha. Aqui em Doutor da Bahia. Ele tem um trabalho desenvolvido muito bom artisticamente. E hoje também é um amigo de um grande amigo meu. Jota Reis. Estúdio. Jota Reis. Que está sempre com a gente. É um cara que eu considero um irmão. Dentro da minha início da caminhada, Jota Reis faz parte dessa caminhada. Verdade. É um dos alicerces da gente, né? Ele é um cara fantástico. A gente vai gravar com ele. Parece que o trabalho é dele também. Ele fala com a gente. Não faz isso. Dá sugestão. E tem aquele apego. Aquela dedicação. Aquele trabalho. O cara é assim. Eu sou um fã de Jota Reis. Além de ser um grande tecladista. Toca demais. Verdade. E a gente tem essa parceria há muito tempo. Então, nesse momento aqui, eu quero deixar também o aviso, né? Vai ter a super live lá do Jota Reis. Que vai ser domingo com a Dayton Manchinha. O Renilton. E o Márcio Almeida. Que será às quatro horas da tarde. Você vai botar lá o estúdio Jota Reis. E vai entrar. Deixa eu te falar. Oi. Diga. Will, a live, rapaz, por incrível que pareça, foi cancelada. Foi cancelada? Foi o que houve com a live? Foi cancelada. Fiquei sabendo hoje. Foi cancelada. Aí, quando eles marcaram a nova data, eles informam pra gente, pra poder a gente fazer uma nova delegaciação. E as pessoas puderem acessar. A TV News Vídeo tá com a gente aqui, tá? Que é a TV que acompanha todos os eventos. Ela tá transmitindo pelo Twitter e pelo Face de lá. Ela transmite pelo nosso Face, o dele e o Twitter também. Massa, massa. Depois ela pega e coloca também no YouTube, lá da TV News Vídeo. Luciano está com a gente, né? Luciano, um abraço pra você. Bem. Primeiramente, muito bem-vindo a você, Luciano Gutierrez. Você entrou em contato conosco através do J.R. Reis e uma satisfação, tá? E eu já conheço o seu trabalho também. Vejo também que você é um grande artista, tem trabalhado bastante, né? E é importante quando a gente tem uma pessoa que luta bastante pra poder vencer. E você é um deles, um grande exemplo. Agora, eu já começo a falar, hoje vamos falar da pessoa Luciano. Como é a pessoa Luciano? Por que todo mundo vê ele lá no palco cantando, passando aquela mensagem de amor, de música, né? Passando aquela sofrência. O povo chorando com você, né? Tocando lá, cantando, juntamente com sua banda. Mas a primeira pergunta pra você é, quando nasceu essa paixão pela música? Ô, Luciano, quando nasceu essa paixão pela música pra você? O Will, na verdade, assim, já tem um bom tempo, né? Já desde criança, né? Porque eu já acompanhava meus tios, né? Pelos barzinhos, pelos bares da vida aí, os botecos. E aí eu fui tomando gosto pela música. Logicamente que eu fiz outras coisas, né? Já trabalhei e tal, de várias coisas. Mas a música, ela nunca saiu, né? Aqui do sangue. A gente... A música tá no sangue. É. Então aí eu fui tomando gosto pela música. Me apaixonando cada dia mais. E aí aconteceu e tô aqui até hoje, né? Tô aqui até hoje, né? Tá, até hoje. Referente a isso, esse momento de música, Há uma coisa que mexe com a gente. Eu também sou dessa... Da drive de música. Veio também esse negócio de reportagem, que foi uma coisa que veio pelo caminho. Mas antes mesmo eu sou músico, eu era cantor. Sou cantor de Arrocha também. Sou colega de trabalho. Como sabia, né? E aí, então, eu... Uma dessas... O Luciano foi gravar lá o DVD do Will e Leandro, que na minha época eu era uma dupla. Eu nunca gostei de cantar sozinho no palco. Não sei, nunca me senti sozinho. Dupla é melhor, né? Eu sempre gostei de muita gente. Sempre. E eu fiz dupla. Eu trabalhei com duplas, com grupos. Então, o último foi o Will e Leandro, que hoje é o Leonzinho Chonado. Um sucesso em toda a Bahia já. Já teve o nome dessa chefe. E ele começou comigo. Ele antes não era cantor. Era só tocava teclado e cantava de vez em quando. Mas quando eu vi o talento do cara, aí eu disse, não, você vai vir cantar comigo, porque você vai tomar gosto. Ele é o primo da família. E aí você toma gosto pela música, toma gosto também pelo cantar. Ele é um grande talentista, tomou gosto pelo cantar e aí foi diante. E você? Como foi que... Ah, você já disse que nasceu essa paixão aí, bem de pequeno. Isso. Mas sempre ter o apoio. Quais são os apoios? Onde você se agarra no momento que você vai seguir a sua carreira, Luciano? Você fala em questão de... Família, base familiar. Ah, realmente. Isso aí, graças a Deus, a família sempre apoiou, né? Sempre apoiou. A família sempre apoiou. Principalmente minha avó, né? Que Deus coloca ela em um bom lugar. Essa aí sempre esteve comigo. Estava ali colada. E meu filho, não desista. Estava em frente. Aquele apoio positivo, de positividade mesmo. E eu mesmo assim, eu nunca parei, né? Já passei por outras bandas e tal. E aí a família, minha mãe, que está aqui, né? Até hoje comigo, apoiando. Minha esposa, a galera aqui. Família, né? Em si. Está apoiando, graças a Deus. E eu estou aqui nessa caminhada que você sabe que não é fácil. Mas eu acredito que tudo na hora certa, né? Tudo no tempo de Deus. Com certeza. Hoje você é um rapaz casado, não é isso? Isso. Pronto. Qual é o nome da sua esposa? Selma. E o nome da sua mãe? Sueli. Ela está até aí agora. Ela entrou aí. É Sueli de Carvalho. Sueli de Carvalho. Seja bem-vinda, dona Sueli, tá? Seu filho até está conosco. Ela é minha irmã também. A sua irmã também. Pode falar, pode ficar à vontade e falar às pessoas que você hoje convidou estar com a gente, para que elas também possam interagir, né? Botar alguma mensagem e a gente lê aqui também. Verdade. Seja bem-vindo. A família é a base de tudo, Luciano. Por quê? Realmente. Quando sai, a família é algo preponderante para a gente seguir a nossa carreira e sentir motivada a cada dia e crescer a cada dia. Porque através da família, quando a família apoia o músico, a família está ali, vai, não, agora eu estou cansado, não conseguia, não, vai, porque vai dar certo, eu acredito em você. Então, quando diz assim, essa palavra acredita em você, você ganha uma energia nova e aí você vai em frente. Você sabe que essas coisas são assim, né? No início, para dar caminhada é super difícil. A gente pisa em muitas pedrinhas lá, que pé e pé, pá, pensa até em desistir. Aí aparece um primeiro obstáculo, a ratada e pence, né? Agora você falou de outras bandas, né? Qual foram as outras bandas que você trabalhou e você já tem experiência? Eu passei, na verdade, assim, por duas bandas de forró, que eu vou te falar o nome, né? Passei por uma banda baile também e eu tive uma experiência muito massa, assim, com essa galera, porque a banda que eu, na verdade, assim, quando, deixa eu, para te falar ser sincero, eu comecei com banda de pagode, no início. Mas até então, a gente vai se descobrindo, né? No decorrer do tempo, e eu via que não tinha nada a ver comigo, o lance do pagode. Aí eu fui passando por outras bandas, e aí passei para a banda de forró, que eu te falei a Sutiã Vermelho, aí fiquei um ano, e aí logo em seguir, depois de um ano eu saí. Aí o que acontece, entrei na banda, fui convidado para fazer parte da banda Fragrância de Mulher. Essa banda, ela é de, era de Simões Filho, a banda acabou hoje, né? E aí eu fiquei sete anos, que era quatro cantores, que era aquele mesmo estilo da calcinha preta, né? Era Tony, era Tony, cantor, eu, Kelly e Cris. E aí eu fiquei esses sete anos, e foi uma experiência maravilhosa, que eu tive um, eu sempre falo, eu tive um professor na música, que era o dono da banda, né? Irã Simões, grande guitarrista, grande músico, né? Um irmãozão que eu tenho, de paixão mesmo, amo esse cara, um cara de um bom coração. E aí me ensinou muita coisa, né? Porque quando eu entrei mesmo na banda, eu entrei verde. Pensa aquele cara verde, medroso. E meu primeiro show, como profissional, foi lá em Simões Filho. Imagine. E eu estava assim, ó, tremendo, meu amigo. Tremendo. Para mais de cem mil pessoas, minha estreia. Minha estreia. Pense aí. Mas graças a Deus, deu. Eu sei bem com isso. Aquele frio na barriga. Oh, não diga não. Mas graças a Deus, deu tudo certo, né? A gente, chamei por Deus, e disse, ô meu Deus, é minha hora agora. E eu não posso, não pode falhar aqui agora não, viu? Mas graças a Deus, foi tudo bem. E aí eu fiquei aí na banda esses sete anos, mas aí a banda acabou, né? Ele foi embora. Deixa eu mandar um abraço para ele aqui. Ele, a esposa dele, Dona Rita, Irã Simões. É um cara super bacana. Está na Suíça hoje. E aí depois, eu passei por uma banda também chamada Banda Fênix. Eu acho que você já viu falar. Banda Fênix. É uma banda baile, né? Sim, sim. Era parceria com a banda Santa Rosa. E aí eu fiquei nessa banda assim, não fiquei fixo. Era mais esquema de shows, né? Quando tinha shows, ele chamava, reunia a galera, a gente ia lá fazer os shows. Mas também foi uma experiência muito boa. Graças a Deus. Chegou por aqui também Índio Brega. É um cantor de Arrocha. Índio. Um cantor de Arrocha, cantor Brega. Índio Brega. É um cantor que já esteve aqui com a gente. A live dele foi estourada. Ainda teve mil acessos e ainda teve quase cem compartilhamentos. Foi um sucesso grande. Índio Brega, um abraço para você, Índio Brega. Você estourado, meu amigo. O Reginaldo Souza também é outro cantor. É um cantor romântico. Está aqui com a gente. O Jair Conriche está com a gente. Olha ele aí. Jair chegou, viu? Está aqui com a gente. Ele vai confirmar. Jair, eu te escrevo aí embaixo se amanhã vai acontecer a live ou não e o porquê para eu explicar aqui para a galera, tá bom? Eu sei que você está acompanhando. Um abração, meu irmão. Bem, acompanhando aqui você nessa entrevista, eu sei que tem momentos que a gente, na caminhada, a gente encontra pessoas que ajudam, que no caso você já acabou de citar, que são pessoas importantes, e que ajudam na caminhada e fazem todo um sentido, tá? Também mandando um abraço para Antônio Paraíso, lá em Mutuípe, Bahia. Está acompanhando a gente também aqui a live. Antônio Paraíso, um abraço para você. Bem, o que acontece? Você já falou quantos anos de carreira. Qual a sua opinião sobre produtor musical? Eu sei que você, no longo da sua carreira, você trabalhou muito com produtor musical. Qual a sua opinião sobre... Você já deve ter uma opinião formada sobre produtor musical. Qual a sua opinião sobre produtor musical? Eles são importantes? Eles ajudam? O que ele ajuda mais e o que ele mais se atrapalha? Mas você fala o produtor musical ou o produtor de estrada que fecha os shows? Porque tem dois tipos de produtor, né? Exatamente. Os produtores que estão com você, que produzem seu show, que vendem seu show. Qual é o aspecto positivo e o aspecto negativo do produtor musical? O que ele lhe ajuda e, às vezes, na sua opinião, atrapalha? O Will, eu tive uma experiência não muito boa, né? Assim, quando eu saí da banda de forró, na verdade, a banda acabou, eu fui convidado por um amigo meu. Esse amigo meu é chamado Wilson. A gente tem essa amizade até hoje, graças a Deus, a amizade continua. Mas, em questão de trabalho, não deu certo. Porque, assim, tem alguns produtores que trabalham bem, trabalham certo, correto. Mas tem outros que é complicado de trabalhar, né? Então, eu como artista, eu vejo naquele esquema de... Tem muitos produtores que eles querem tirar vantagem em cima do artista. E eu acho que não é legal isso. Mas, assim, essa experiência que eu tive, vou te falar, não foi muito boa. Porque ele me convidou para fazer parte de um projeto chamado Uma Dose de Amor. Antes de eu fazer minha carreira solo. E aí, eu fiz parte e eu fiquei com ele. Foi o quê? Para não deixar mentir, uns dois anos e pouco. Dois anos e pouco. Aí, eu fiquei, nessa experiência, são coisas que não dá, não deu certo. E eu não gostava, não queria, não aceitava. Porque eu via que estava errado, né? Então, eu falei com ele, eu digo, ah, meu amigo, é... Você não fala o mesmo linguajar que eu, né? Não está dando certo. Porque você quer uma coisa. Além de eu, como artista, cantor, eu tenho... A gente, você sabe que você está no ramo, a gente tem uma visão, né? Futurista. Então, assim, eu... Quando eu vi as coisas erradas, eu decidi parar. Não deixei caminhar isso, não. Até porque eu não sabia o que é que ia acontecer lá na frente. Então, eu disse, ó, vamos parar por aqui. Na verdade, assim, o produtor musical é igual relacionamento, né? O relacionamento vai bem, vai bem. Chega um momento que acaba. Então, é a mesma coisa no empresário, no produtor musical. Então, eu preferi parar ali, dar um basta. E aí, seguir minha carreira. Minha carreira solo. Que hoje eu estou aqui, né? Eu costumo sempre falar que meu produtor e meu empresário é Deus. Esse é maior de que todos. Então, assim, eu estou aqui até hoje. Não tive, depois dessa experiência ruim, eu não tive mais ninguém. Nem produtor, nem empresário, nem produtora nenhuma. Então, mas graças a Deus, estou aqui caminhando com minhas pernas. A gente sabe, não é fácil, como eu já te falei. Mas Deus está no controle, no comando. E vamos esperar que tudo tenha sua hora certa. Mas eu acredito que tem, tem os produtores. É uns caras que trabalham muito bem. E eu acredito, sim, que tem, assim. Mas até então, esse produtor que eu tive, não soltiu o efeito, não. E um outro que queria trabalhar comigo. E, na verdade, quando ele me convidou para trabalhar, ele me chamou para fazer um contrato. Foi aí onde eu conversei com ele. Eu disse, rapaz, você quer de cara fazer um contrato comigo? Certo. Aí ele me disse, não, mas tem um contrato de um ano. E a gente vai fazer esse trabalho. Se der certo, lá na frente a gente renova. Eu disse, pronto. Mas você sabe que para a gente fazer um contrato, eu preciso, eu como artista, como cantor, eu preciso de uma garantia. O que é essa garantia? Pelo menos uma ajuda de custo para manter o cara, o artista. Porque a gente vive disso, o dia a dia com isso. Aí ele disse que não podia não. Aí começou uma série de coisas que você sabe como é que é, que não vale nem a pena a gente falar aqui agora. Mas aí, eu preferi seguir minha vida e também não, já descartei ali. Mas eu acredito que com esse trabalho que eu venho desenvolvendo, que eu venho fazendo meu trabalho, eu sou suspeito até falar de mim mesmo, não gosto. Eu deixo que as pessoas mesmo escutem meu trabalho, vejam e falem alguma coisa, cortam lá, comentam e tal. Mas eu acredito que eu faço um trabalho, um trabalho legal. Jailton, meu parceiro Jailton está aí, que não deixa mentir. Sabe que eu sou um cara muito perfeccionista, né? Eu sou um cara que eu quero tudo certinho, bonitinho, até porque a gente está levando, está levando música para o povo. Então, é bom você escolher as músicas a dedos e levar para o povo música de qualidade. Então, eu acredito que tudo na hora certa. Uma hora vai chegar o produtor, o empresário, a produtora e eu vou, com fé em Deus, eu digo sempre, eu vou incomodar, mas vai ser incômodo bom, né? Mas é o seguinte, tudo na vida é uma certa, tem tempo para tudo, né? A gente tem que ter muito cuidado. No universo musical, é um universo muito complicado, né? Onde está muito ego, muito empresário que tem uma certa situação de assim ou assado e que acaba não agregando a vida da pessoa, tá? Que acaba, muitas vezes, de maneira certa, dizendo, até um pouco atrapalhando. Por quê? Não atende, quer atender de forma... Porque se você é produtor do artista, você tem que se inserir dentro da característica do artista. E através dessa característica, você vai absorver o que ele quer e ao tempo que você vai montar o projeto dentro da característica dele. Vai ajudar muito mais do que você remontar, botar umas ideias. Você pode sugerir ideias, mas dentro daquele perfil do artista. Aí não atrapalha dizer como... Quando o artista tem um perfil, por exemplo, você canta rocha, aí vem um produtor que quer que você cante forró e você não tenha identidade com a coisa. Aí, por exemplo, aí vai prejudicar a tua carreira, porque tu tá fazendo uma coisa que não tá no teu coração, tu tá fazendo uma coisa que não tá no gosto. Então, o produtor tem que pegar justamente aquilo que você mais ama e transformar isso em números, em pessoas, em shows, em produtividade. Bota uma ideia aqui, conversa com você, arruma aí. O produtor tem que ser assim. E, muitas vezes, o artista não tem a sorte de ter. É melhor que caminhe sozinho do que mal acompanhado e deseditado, né? É verdade. O cantor Reginaldo Souza disse, sucesso aí, Luciano Gutierrez. Sucesso. Ô, Reginaldo, obrigado, meu irmão. Ele é um cantor também, porque ele canta. Hoje a noite tá calma, minha alma, procura por ti. Aquelas músicas que toca o coração. O Jailton disse que seu CD já está novo, novo, tá pronto. E ele disse que informa que vai ter uma nova data pra poder fazer a live lá dos amigos lá que ele vai fazer. Que ele tá preparando, né, Jailton? É isso aí. Lucas Leive, na Viola. Lucas Leive. Ô, Iu. Ô, Janselita Ramos dá um 10 pra você. O Lucas Leive deu um abraço pra você. E todo mundo aqui acompanhando nessa noite. Mas antes de você falar alguma... Pode mandar, pode ficar à vontade. Deixa eu mandar um abraço aqui pra minha irmã, que tá aqui também presente na live. Minha irmã Vanessa. Vanessa, um abraço pra você. Meu parceiro Jair. Deixa eu falar aqui. Jair, ele sabe. A gente já tá... Inclusive, antes da gente entrar ao vivo aqui, ele tinha mandado, né? Uma música aqui. Fui analisar. A música tá top. Então, assim, já aproveitando, né, a nosso bate-papo aqui e falar que semana que vem não definimos data ainda, né? Mas semana que vem o CD vai estar já nas plataformas digitais, que é na sua música, no canal do YouTube, no palco MP3, né? Entre outras, né? Então, semana que vem eu vou estar postando aí, tá certo? E divulgando o horário e o dia, que vai estar disponível já pra galera baixar o CD. Daqui a pouquinho, também, você vai fazer das suas redes sociais, falar das suas redes sociais, ou acompanhar lá e acompanhar todo o seu trabalho. Mas agora, chega de papo, vamos cantar. Qual que você preparou de música aí pra gente? E a galera tá pedindo aqui, vamos cantar, porque o cantor já vai. Cantor e canto. Canto música e aí vai. Daqui a pouco. O que você preparou pra gente aí, Luciano Gutierrez? Vamos ver aqui o que é que a gente... Nós, deixa eu falar com a galera logo que eu não sou violonista, viu, gente? Lucas Leiva tá aí, que é um grande violonista. A gente arranja aqui, né? Nós que cantamos, fazemos assim. Nós arranjamos e eles fazem um arranjo. Porque a gente faz mesmo é cantar. É, é. Vai lá. Agora, a partir de agora com vocês, Luciano Gutierrez. Ele preparou um sucesso aí. Ele vai dizer o nome do sucesso e vai soltar pra vocês, viu? Vamos lá. A partir de agora é com você. Tá me ouvindo bem aí? Tá, né? Tô sim. Gente, vai me desculpando se tiver falha aqui na violão. O Lucas Leiva, que é do violão, diz que você toca muito. Então, se ele falou que ele é do violão, então é porque ele entende do riscado. Então, vamos lá. É brincadeira dele. A Edilza Silva, Deus te abençoe na sua caminhada, Lajos. Tá? Valeu, Dilsa. Beijo, meu amor. Tamo junto. Lucas, não enrole não, que o violonista aqui é você. E você sabe que você toca muito. E eu só faço, meu negócio é cantar mesmo. Não, e o negócio da gente é cantar. Vai cantar o que agora? Bora lá. Vai cantar o que agora? O cara até prestava, só que o beijo não encaixava. Aquele seu segundo caso era bacana, mas ele era ruim de cama. Você vai rodar, ir e voltar, tenta, tenta, até cansar. Mas vai ficar faltando um pedaço, só eu pra preencher o seu espaço. Você só vai dar certo com alguém, amor meu. Você só vai dar certo com alguém, amor meu. Quando o seu namorado for eu. Quando o seu namorado for eu. Você só vai dar certo com alguém, amor meu. Você só vai dar certo com alguém, amor meu. Quando o seu namorado for eu. Quando o seu namorado for eu. Eu só descanso quando a gente casar. E o meu sobrenome for seu. Opa, chocona! É isso aí, viu? Luciano Gutierrez. Aqui é o cantor de Arrocha. Arrebentando aqui na live do Jô Oliveira. Juntamente com ele aqui. Toda a galera dele, toda a galera do Jô Oliveira. Sábado sempre tem uma novidade aqui. Uma artista. E hoje é a vez dele. Luciano Gutierrez. Tá saindo um CD novinho. Lá do estúdio Jota Reis. O estúdio Jota Reis, você já sabe, né? Você vai lá no Instagram e bota lá estúdio Jota Reis. Bota Jota Reis, né? Jota Reis. Isso, Jota. Estúdio. Isso. Aí vai localizá-lo. Também ele faz esse trabalho todo de gravação. A Eni Marinho aqui de Salvador também tá acompanhando. A Eni, beijo isso pra você. Muito obrigado. Beijo, Eni. Essa música é sua ou de outereia de outra pessoa? Não. Essa música... Conte aí sobre essa música. Essa música não é minha, não. Essa música, na verdade, é de... Essa música, na verdade, é Kevin Jones, né? Ele que gravou. Mas a gente, como artista, né? Sempre tem que estar atualizando o repertório. Colocando o repertório, a gente coloca. Mas logo, logo eu vou fazer um pedacinho da música que tá nesse CD vindo agora. Que chama-se Coração Vagabundo. Coração Vagabundo, que foi gravado lá no J. Reis Estúdio. Ele acabou de escrever aqui. Vai lá no Instagram, bota Reis Estúdio. Vai lá no direct, fala com ele. Grava seu DVD, grava seu Dingo. Lá tem muito serviço que ele faz lá também. O J. Reis Estúdio. É completamente... Galera, aproveitando aqui pra falar o seguinte. Como o Will falou aí, ó. Vai lá nesse cara. Ele sabe que eu assino embaixo, né? Esse cara é top demais, Jailton Reis. É um cara que hoje, num cenário musical... Eu falo em termos de... Ele é um produtor musical também. Ele sabe disso. Mas num cenário musical hoje, em termos de estúdio, é um cara que hoje tem uma grande referência. A galera fala muito dele, né? E eu falo e vou falar sempre. Hoje, no mundo do Arrocha, é um cara extraordinário que tá tirando uma qualidade absurda. A galera, quem quiser gravar, pode procurar meu amigo J. Reis. J. Reis aí, J. Reis Estúdio. Jailton Reis. Vai lá, porque o cara é top demais. Pronto, J. Reis Estúdio. Lá no Instagram. Você vai lá no direct, ele dá... Lá também tem informações no telefone dele. Você vai gravar seu CD e vai ser top. Porque aí, já sabe. Luciano Gutierrez já sabe a qualidade onde mora. E ele sugere aqui também uma entrevista com o Márcio Almeida. Márcio Almeida, quando você quiser. Márcio Almeida, queremos você aqui, hein? Falar onde não... Ah lá, o Danilo Gentili. Bem, seguindo aqui pra você. Seguindo com a gente aqui, o Marcos Bezerra também tá aqui com a gente. O Marcos Bezerra é um grande instrumentista. Que ele toca com o Mariene de Castro. Toca com todas as celebridades artísticas. Ele está aqui com a gente. O Marcos, é um prazer estar aqui com você hoje. E ele tá aqui prestigiando a gente. O Marcos Bezerra. É um grande instrumentista. Troca com os grandes artistas aí. Mariene de Castro. Tantos artistas. Números. Bem, gente. Agora, continuando com a gente aqui, Luciano. Por que Luciano Gutierrez? Luciano Gutierrez. Você já teve outro nome artístico? Ou você adotou mesmo Luciano Gutierrez? Não chegou a essa carreira? Ou você já teve outro nome artístico? A galera quer saber. Porque, normalmente, cada um tem um nome artístico. Ou usa o próprio nome. Ou usa outro nome. O Luciano já teve um outro nome artístico? Ou sempre foi Luciano Gutierrez? Não. Sempre foi. É como eu te falei. Eu, quando fiz parte da banda, era só Luciano. Das bandas, era só Luciano. Aí, quando eu decidi fazer minha carreira solo. Montar minha carreira solo. Foi aí que surgiu o Luciano Gutierrez. Aí, a galera me pergunta, por que Luciano Gutierrez? De onde surgiu esse Luciano Gutierrez? Na verdade, assim, Luciano é o nome de registro, de identidade. Mas o Gutierrez, eu vi esse nome, foi um jogador de futebol. É o nome Gutierrez. E disse, pô, que massa, velho, legal. Eu fui até desse lado da Argentina, da Argentina aí. Aí, eu vi esse nome e disse, pô, massa. Aí, eu juntei. Deixa eu ver se vai dar certo aqui. Luciano Gutierrez. Aí, eu fiquei naquela coisa. Eu disse, não sei se eu coloco Luciano Gutierrez. Ou se eu monto só Gutierrez. Aí, eu vi que estava soando legal. Luciano Gutierrez. Aí, ficou até hoje e está aí. E é sucesso estourado. Bem, todo mundo aí acompanha aí Luciano, né? Nesse trabalho desenvolvido. Hoje, a gente está falando, batendo papo com o Luciano, a pessoa, né? E hoje, é pergunta, viu? Ah, estamos aqui para responder. A galera quer saber como é o Luciano, a pessoa, o Luciano, que é muito importante, né? Que a gente, o artista, a gente vem em cima do palco, cantando, pá. E aí, tem curiosidade. Onde é que ele mora? Será que ele tem? Como é que é a vida dele? Como é ele? Na intimidade? Como é o cara? A pessoa dele? A pessoa tem uma curiosidade incrível. Agora, outra pergunta que eu tenho, assim, qual o momento mais especial durante a sua carreira e o momento mais difícil? Aquele que você namora mais especial e aquele mais difícil. Que todo existe, não era um momento especial, um momento mais difícil. Para você, qual foi? Ah, o meu especial, meu momento especial, como eu te falei, né? Foi no início da minha carreira. No início, assim, minha estreia, né? Uma artista. Ali foi o que marcou mesmo, né? Quando eu entrei na banda de forró, foi aí que eu estreiei no primeiro palco. Primeiro palco foi, profissionalmente, foi lá. Então, essa aí marcou mesmo. E lembranças maravilhosas. É, por onde eu passei lá. Então, fico muito feliz. E momentos ruins, eu não gosto nem de falar. Não gosto muito, não. Eu deixo pra lá. Eu prefiro os momentos bons. Mas é bom falar, porque, pelo menos assim, a pessoa sabe que todo mundo tem um momento bom e os ruins, né? Mas é importante que a gente se humere, porque muitas vezes, para poder servir até de exemplo, que a gente pode ter só momentos gloriosos. Então, é um momento que a gente pise em espinhos. Eu, na minha carreira, eu já pisei muitas vezes em espinhos, né? Principalmente, eu tinha muita dificuldade, até hoje, de ter um grupo mais coiso, para poder levar o meu trabalho. Por exemplo, eu tinha muita dificuldade com tecladistas. Eu tinha um tecladista, daqui a pouco o tecladista já ia para outro grupo, me deixava. Aí, tudo bem, meu amigo vá. Aí, vinha outro. E aí, o outro queria ir embora também para outro grupo. Aí, o grupo que deu mais certo foi o último agora, que foi o Will e Leandro. Mas, desde alguns contratempos particulares, eu não pude conseguir adiante. Mas, ele era um artista, o Leandro, completo, de canto, de música. Massa, massa. Eu disse para ele, rapaz, você tem que cantar. Você nasceu para cantar. E só tocava. Ele vinha para cá só para tocar, para eu cantar. Aí, ele cantando, ele começou a... Cantou uma música. Ele disse, ah, eu fiquei parado assim. Você só faz tocar, é? Aí, ele disse, é, só toco. E você não canta, não. Ele disse, não, eu não canto. Mas, você vai cantar. Aí, ele disse, começou a ensaiar. Aí, ele foi para o show comigo, né? O show era assim, eu ia cantar 100% das músicas, ele ia tocar. Ele cantou 70% das músicas, eu cantei 30%. Então, quer dizer que você... Ele chegou em casa, eu disse, primo, você me levou para o show, eu só fiz cantar. Eu disse, por quê? Eu vi que a sua vida também, além de ser instrumentista, você também é cantor. Então, você tem que valorizar os dons que Deus dá. Muitas vezes, você tem que valorizar os dons que Deus dá para a gente. Muitas vezes, tem artista, tem tecladistas exemplares, excelentes, mas não sabe se valorizar. A gente não pode estar preso. Você fez uma coisa importante, falou lá atrás uma coisa importante. A gente não pode estar acorrentado aos nossos sonhos. Os nossos sonhos têm que ser de verdade. As pessoas que querem estar com a gente, têm que voar juntamente com os sonhos com a gente. Quando aquela pessoa põe a corrente para prender você, para você não voar para os seus sonhos, eu acho que aquela pessoa não é a pessoa perfeita para a sua vida. Mas, não fuja a pergunta não. Qual foi o momento mais difícil para você? Pronto. Te respondendo o momento mais difícil, eu vou citar o que eu já te falei, que foi o lance do produtor. Então, para mim, foi o mais difícil. Porque assim, eu nunca tive experiência com produtor, nem com empresário. Então, quando pintou isso aí, eu vi que não estava sendo legal para mim. Então, foi uma coisa desagradável, né? Porque a gente, como artista, a gente sonha em crescer, né? A gente sonha em que as pessoas estejam cantando nossas músicas. Mas aí, quando você vai vendo o cara fazendo besteira, eu estava aí e disse, ó, não dá. Então, esse, para mim, foi o pior que teve. Graças a Deus, não tive outros. A gente, como você falou, a gente vai pisando em espinhos, né? A vida é assim. A gente tem um momento de glória, mas tem um momento de tristeza também. E já respondendo a sua pergunta, a outra, que você me falou aí, até que o pessoal quer saber. O Luciano, não artista, Luciano Pessoa. O meu dia a dia, eu, como pessoa, sou um cara muito tranquilo, né? Sossegado, não sou um cara de farra. Eu costumo muito assim, só saio quando eu vou tocar. Mas, assim, para curtir, sou muito caseiro, sou muito família, sou aquele cara muito reservado, muito tranquilo. Então, eu sou esse cara, assim, o Luciano Pessoa. Mas o Luciano, o artista, é aquele que leva a sofrência para o pessoal, faz o povo sofrer aí. É, faz, machuca o coração do povo, Luciano, machuca. É, pô. Vamos lá, porque eu vou dar um aluno para o povo, senão o povo não briga comigo. Vamos lá. Quem entrou agora, depois do Jair Tun Reis, foi o Marcos Bizerra, que é o grande instrumentista. Instrumentista, ficou com o Maranhão de Castro, já fui até no programa do Jô, Soares, vários programas artísticas. E ele está sempre em evidência. É um grande instrumentista aí, um grande amigo que eu tenho, o Marcos Bizerra. Muita saúde para você, Marcos. A Luana Vaz, lá de Mutoípe, Bahia, também está acompanhando a gente. O Márcio Almeida, ele diz... Aí, Márcio. Sucesso. Depois ele diz... Jair Tun Reis, tamo junto, ele fala. E o Denilson Costa, boa noite, você toca bem, canta muito, Luciano Gutierrez, falou para mim. Ah, valeu, meu irmão, obrigado. E o Márcio Almeida volta a dizer... Meu parceiro, Luciano, sucesso, meu brother, ele fala. Valeu, Márcio, tamo junto, papá. Então você vê que o carinho, o amor, a satisfação que o povo tem com o Luciano Gutierrez. Graças a Deus, né? Porque ele tem isso. Porque ele trabalhou por todo esse tempo com humildade, com respeito às pessoas, tratando com carinho. Porque tem muito artista com muito ego que quando chega com coisinha ali, já começa a destratar o povo, já começa... Entendeu? E aí, o que acontece? Todo artista humilde, ele tem grande aceitação pública e o povo apoia em tudo que ele vai fazer. Então é muito importante para o artista ser humilde. E você, Luciano Gutierrez, assim que você entrou na live, eu já vi logo o seu perfil de humildade, de carisma com o povo. As suas postagens também são muito bonitas, muito bem organizadas. Você tem aquele negócio perfeiturismo, você tem um defeito. Você é muito perfeccionista, vou te dizer. Mas eu te dou uma sugestão, as coisas muitas vezes não é perfeitinha, não. A gente faz uma coisa torta. Quantos vídeos aí na internet que o cara não vê nem a cara da pessoa cantar musiquinha e vira um sucesso estrandoso, né? Quem me falou isso foi... Muitas vezes o perfeccionismo... As muitas vezes o perfeccionismo é bom, mas também atrapalha. Deixa a gente ver muita coisa. Atrapalha mesmo. Porque muitas vezes essa pessoa gosta do rústico, simples, bem rústico, né? Tem vídeo aí que bomba só você botando... Não tem nem muita luz, não tem nem muita coisa. Que não é aquele homem do caneta azul, né? Caneta azul. Ele fez um vídeo bem semplório e acabou estourando pra todo o Brasil. Deixa eu mandar um abraço pra essa galera aí. Pode mandar. Luciano. Meu xará. Espera aí, rapidinho. Isso aí é aqui. Luciano. Léo Maltês. Grande Léo Maltês. Tamo junto, papá. Lorival também que entrou aí. Grande amigo Lorival. Tamo junto. E eu quero... Também o cantor Reginaldo tá acompanhando a gente. Reginaldo. Luciano da TV Lizzy. A TV Lizzy tá acompanhando todo em tempo integral. Você tá sendo... É pelo Twitter, né? Você tem um assunto comentado do lado do Twitter. Glória! Depois que eu termino essa live, essa live vai ficar salva. O pessoal, você pode compartilhar com todo o pessoal seu. E a TV Lizzy também coloca lá no YouTube toda a entrevista feita com Luciano do TR pra todo o Brasil. Porque também aqui é pra todo o Brasil. Porque o Facebook é um bilhão de pessoas, tá? Esse vídeo é sempre visto, revisto. Muitas vezes vai compartilhando e chega muita gente. Um bilhão de pessoas é muita gente. Muita gente sabe quanta ferramenta do Facebook atinge pessoas, tá? Muitas vezes tem amigos, tem pessoas no Facebook que eu nem imaginava que estavam no meu Facebook e aí estavam no meu Facebook, entendeu? E eu fico assim, de cara, com o povo, com o carinho que eles têm pro meu trabalho e também pelas pessoas que aqui frequentam e aqui vêm. Porque sabe a umidade de cada um. Bem, vamos continuar porque aqui as perguntas não param. Depois a gente vai cantar outra música. Prepare aí, porque eu tenho uma pergunta. Vamos lá. Bem, você já disse um momento especial, mas difícil. Agora eu pergunto. Se você voltasse no tempo, o que você mudaria? Se você tivesse uma máquina aí na sua casa, esse sofá que tá sentado aí, fosse uma máquina do tempo, aí você escolheria, você teria, a máquina dizia que você tinha um ano e uma data pra retornar e pra você mudar alguma coisa. Você teria essa coisa pra mudar? Voltando no tempo? Eu acredito que não. Eu acredito que não. Eu acredito que não. Então você quebraria essa máquina. É, eu acredito que não mudaria, não. Tinha nada pra mudar, não. Então o Luciano, ele quebraria essa máquina, porque tudo na vida dele foi um acontecimento, ele analisou de forma que tudo que aconteceu, tinha que acontecer. E daí, em diante, ele não tem que voltar. Se ele tivesse a máquina, ele quebraria essa máquina. É isso aí que aconteceu. Bem, antes, tem mais perguntas. Vamos cantar, porque depois eu tenho mais perguntas. Bora. Vamos cantar. Qual o sucesso que você vai cantar agora? Diga o nome. Vou fazer essa música aqui agora. Essa música, o nome da música é Coração Vagabundo. Deixa eu mandar um abraço. Essa música é de meu parceiro, Coroa Boy, e de Jobs, o Vox, mano. É uma música inédita, onde eu estou tendo o prazer de cantar ela. Está no CD ela. Está vindo no CD novo aí agora. Jair está aí de prova. Jair está mandando um alô aí, para a gente mandar um alô para a Josélia Joias. Alô, Josélia Joias. Um abraço para você, Josélia Joias. Alô, Josélia Joias. Muito obrigado por estar com a gente aqui. Compartilhe para uma amiga minha. Ela está dizendo aqui também. Massa, meu irmão. Estamos juntos, viu? Então, aí assim, essa música, o nome dessa música é Coração Vagabundo. Teu Coração Vagabundo. Mas a galera gosta muito de chamar Coração Vagabundo. Então, assim, a música é de Coroa Boy e de Jobs, o Vox, mano. E eu vou fazê-la aqui agora. Ela está vindo no CD. É a música muito massa. Vamos lá. Vamos lá. Vai lá. Como você agora? Luciane Gutierrez. É isso. Vamos lá. Eu estou pedindo para você voltar. Puxa aquela caixa. Mas é alto, bem melhor sem você. É que me deu vontade de te perguntar. O que você foi sem me dizer? Ao menos um oi. Até agora não sei por que se foi. O que a gente tinha era tão puro. Vindo de conchinha dentro do entredom. Quando amanheceu, abri os olhos e só havia eu. Teu coração vagabundo finge que ama depois cai no mundo. Tua malandragem te fez merecer um amor vazio dentro de você. Teu coração vagabundo finge que ama depois cai no mundo. Tua malandragem te fez merecer um amor vazio dentro de você. Não estou pedindo para você. Não estou pedindo para você voltar. Mas é alto, bem melhor sem você. Tua malandragem te fez merecer um amor vazio dentro de você. Teu coração vagabundo finge que ama depois cai no mundo. Tua malandragem te fez merecer um amor vazio dentro de você. Tua malandragem te fez merecer um amor vazio dentro de você. Tua malandragem te fez merecer um amor vazio dentro de você. Tua malandragem te fez merecer um amor vazio dentro de você. Tua malandragem te fez merecer um amor vazio dentro de você. Tua malandragem te fez merecer um amor vazio dentro de você. Tua malandragem te fez merecer um amor vazio dentro de você. Tua malandragem te fez merecer um amor vazio dentro de você. Tua malandragem te fez merecer um amor vazio dentro de você. Tua malandragem te fez merecer um amor vazio dentro de você. Tua malandragem te fez merecer um amor vazio dentro de você. está aprendendo você, o Lucas Leibn também, deixa eu ver até mais deixa eu ver aqui rapidinho, tá Léo Maltes grande sentido da TV Lisbeth, artistas, cantores muito menos conhecido, Deus abençoe amém, a Anne também está acompanhando, o Jorge Barreto lá de São Paulo está acompanhando a gente também tá, referente a esse momento deixa eu ver o que mais, porque a gente fala um do oposto no povo, grita de boa, você falou meu nome não sei o que deixa eu ver aqui rapidinho o Cal Brasil é um outro artista que esteve aqui com a gente foi uma grande entrevista um grande artista também, que canta pra Jesus, a Cida Sena tá, aqui da Lapa tá acompanhando a gente, obrigado Cida pelo acompanhamento com a gente então, deixa eu ver aqui se tem mais gente, Cal, aplaudiu você, deixa eu ver se tem mais gente aqui ele voltou, pronto porque a gente não falar o nome ela falou aí, muito linda é, isso aí muito obrigado a você deixa eu ver aqui Cal disse meu parceiro aí é parceirão Cal Brasil Cal Brasil Cal dispensa comentário, né Cal bem ele sabe que eu vou estar gravando a música dele, né nesse CD ainda não veio né, mas é como eu já falei, né tudo é no momento certo, na hora certa mas tem uma música dele aqui guardadinha, né o próximo CD tá vindo a música de meu amigo Cal esse cara que a gente se conhece aí há mais de 15 15 a 20 anos, é a gente se conhece e no início, Cal, eu falei, né que eu passei por a banda de pagode quando eu te falei do início da minha carreira ele fez parte também Cal Brasil Cal Brasil é mas tudo é um certo certo cada um tem a cereja do bolo onde vai ficar é isso, é importante verdade ó, a arroba Joselia Joias, tá um abraço pra toda a galera da arroba Joselia Joias você sabe lá vai lá no Instagram arroba Joselia Joias ela tá pedindo aqui pra falar o abrimos acadêmicos abrimos acadêmicos se não for me corrija depois tá é só assim interatividade é assim tá você chegou aqui e trouxe todas essas pessoas essas músicas são lindas cindas eu disse pra você obrigado viu Cida então o que acontece Deus abençoe todo mundo acompanha na Cida lá da Lapa na Estação da Lapa lá no meu Facebook acompanha sempre o nosso trabalho tudo que vem aqui ele vai vai abraçando o pessoal fico de cara com esse povo com o carinho que eles têm comigo o Denilson Costa manda um alô para mim eu sou seu fã alô Denilson meu irmão grande abraço viu que Deus abençoe tamo junto sempre e continuei na live tá nesse bate-papo muito massa com meu amigo Will aí tá certo aí tem uma novidade que hoje todo mundo que tá hoje que tá na live do Lucas Lucas não perdão Luciano Gutierrez vai ganhar esse caneco aqui da Will tá o nome tá tá vendo galera vou sortear uma pessoa no final aqui tá seja aqui em Salvador pra curtir tomar uma uma alvinha se tomar uma cerveja quando as festas voltarem pode levar pra festa também tá então continue aí na live vai ter também um fone de ouvido também que a gente vai sortear pra esse pessoal tá então galera continue na live aí você compra por aqui olha você tem carro Luciano você compra aqui na minha mão viu é pronto o senhor amantizante para carro vai deixar seu carro cheirosíssimo de qualidade desenvolvido diretamente de fábrica você dá uma uma baforada no seu carro fica o dia todo com aquele perfume agradável em sua casa no seu banheiro leve pra sua esposa ela vai amar e vai e você paga a vista e paga no cartão compre aqui é a melhor loja que vai até você só ligar 719-8606-372 álcool gel pra você se proteger contra o coronavírus a gente sabe que esse momento é o momento de a gente tomar cuidado com a nossa saúde a máscara a máscara foi feita pra usar pra tapar o nariz tapar a boca não vai botar aqui embaixo você bota a máscara aqui embaixo já contaminou se você prefere pra botar ela aqui leva uma reserva coloca aquela dentro do saco e utiliza porque saúde é importante isso aí vai passar e você tem que estar bem de saúde então você já sabe compre aqui 719-8606 você faz o seu pedido e eu vou até você ainda você não conhece ainda que é a compre aqui é a melhor loja de ponta entrega também carregador pra celular temos carregador pra celular e muito mais são coisas que a gente faz durante o dia a dia e aqui a compra aqui já sabe tá perto de você é igual o estúdio J.Rays é só a qualidade Cal falou aí eu quero eu quero é isso aí Cal falou aí Cal vai lavar o aromatizante para carro ele paga a vista e paga no cartão lá na compra aqui 718606 Vanessa falou arrasou obrigado olha agora você vai cantar outra música que eu tenho mais perguntas pra você porque você pode me dar e escolher duas músicas me dar uma atrás da outra aí porque o pessoal quer ver seu som quer ver aí o Luciano tem um CD dele aí viu gravado no J.Rays Studio ele logo ah antes da música deixa as suas redes sociais aí pro povo já já adicionando pra agora que você saiu o seu CD ah claro o seu CD pra baixar botar no carro botar no pendrive e aí curtir Luciano Gutierrez o dia todo todo dia é só sofrer pronto vou deixar aqui galera só quebrar o meu meu Facebook Luciano Gutierrez meu Facebook o meu Instagram meu Instagram né é arroba Luciano Gutierrez 34 Instagram arroba Luciano Gutierrez 34 e o meu canal do Youtube é Luciano Gutierrez Oficial então corre lá se inscreve no canal ativa o sininho e deixa seu like lá tá bom o CD novo tá vindo aí lá do meu estúdio lá do estúdio do meu parceiro J Reis Estúdio tá certo tá vindo ele vai fazer uma live do CD novo ele vai fazer uma live do CD novo aí pra galera curtir o sonho e eu quero estar lá curtindo com ele tá é referente aí pra gente fazer toda essa divulgação porque hoje a gente não pode fazer show mas tem a live que ajuda o mundo de voltar tem a live já sabe pra todo o Brasil seu telefone de contato pra shows porque logo logo vai acabar isso aí vai vir a pessoa vai poder entrar em contato com você pra poder fazer os eventos diga aí pronto contato pra show é o 719 9 9305 11 45 719 9305 11 45 pronto esse é o telefone do homem já sabe você vai ter sofrência até umas horas vamos de música bora lá joguei peraí rapidinho deixa eu tirar esse fone aqui pra agora joguei as nossas fotos da lixeira pergunto se depois fazia não tive coragem tô vendo sempre que me bate saudade tô evitando os lugares pra não te ver tô rejeitando os convites pra beber me dói falar e beber beber era como eu chamava você meu coração clonou meu chip e só pra te avisar se essa noite eu te ligar não me atenda se acaso de madrugada chegar algo volta pra mim aquearam-me aquearam-me dizendo ainda te amo alguém que sabe que eu te perdi aquearam-me aquearam-me bora lá joguei as nossas fotos na lixeira pergunto se depois esvaziei não tive coragem tô vendo sempre que me bate saudade tô evitando os lugares pra não te ver tô rejeitando os convites pra beber me dói falar e beber beber era como eu chamava você meu coração clonou meu chip e só pra te avisar se essa noite eu te ligar não me atenda bora, bora se acaso de madrugada bora cantar meu povo chegar algo volta pra mim aquearam-me aquearam-me dizendo ainda te amo é alguém que sabe que eu te perdi aquearam-me aquearam-me choguei as nossas fotos na lixeira meu povo aplaude aí embaixo pode colocar aí em cima muitos aplausos aqui embaixo pra subir pra o Luciano ver parabéns muito boa música você tem um e além do mais você me lembra sabe quem? aquele cantor lá do Calcinha Preta é esse canção do Calcinha Preta Adriano Sil que cantava com aquela ah sim Adriano Adriano Sil que antes dessa formação Adriano é meu amigo eu falo até com ele no Instagram ele é um grande cantor você me lembra até o perfil assim a voz bem eu estive com a Paulinha Abelha e com a Silvana Aquino no carnaval do ano retrasado com a TV Lisbeth não foi desse ano foi do ano retrasado que a gente teve um papo muito bom com a Silvana Aquino e com a Paulinha Abelha foi um papo assim sensacional umas meninas carismáticas atendiam a gente super bem foi uma coisa assim fantástica e ainda a gente tem esses privilégios a TV Lisbeth já sabe a melhor você pode entrar em contato com a TV Lisbeth viu qualquer trabalho de clipe que você queira fazer a TV Lisbeth é real pra você fazer lá o clipe eles tem uma dinâmica pra te ajudar o telefone de lá é o 719 9158 4910 719 9158 4910 TV Lisbeth a melhor toda a reportagem inscreva lá no nosso canal TV Lisbeth TV Lisbeth e você vai seguir pra gente porque sabe lá tem várias matérias também tem você vai ver a matéria com a Paulinha Abelha e com a Silvana Aquino e vários outros personagens aqui que a TV Lisbeth sempre tem acesso e eu tive o privilégio tive o privilégio e a sorte de estar com essa TV pra entrevistar esses artistas na celular acabando nosso bate-papo aqui vou correr logo pra lá pro YouTube tá com a gente então é importante que a gente possa ver tudo isso porque ao tempo graças a Deus Deus proporcionou então proporciono pra o povo tudo que eu tenho hoje eu devo o povo o povo que me abraçou então tenho aí esse carinho especial parabéns por mais essa música aí que foi cantada aqui agora como eu te disse que tu tem um time que me lembra muito o Adriano da Calcinha Preta que eu vi logo referente a isso agora quanto CDs gravados você tem de solo? Solo? Você falou solo? Ah, solo é, solo eu tenho vai interar agora se eu não me engano o sétimo é o oitavo já, viu? é é o sétimo ou oitavo? é sétimo 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 sétimo, né? pronto e aí outra outra pergunta é assim que eu já perguntei pra fãs que esse é o papel da família agora todo mundo na sua vida em todo o tempo que você começa um trabalho você desenvolve aquele trabalho e e outra coisa também então você vai desenvolvendo e ao tempo você vai criando expectativa e vai montando o que você espera do futuro a pergunta é qual é o seu maior sonho Luciano Gutierrez? o meu maior sonho se puder revelar se tiver um sonho que não puder revelar você não fala mas se puder falar ótimo o povo quer saber qual é o maior sonho do Luciano nesse caminhado artístico porque todo mundo quer um objetivo traça um objetivo e trabalha qual o maior sonho? eu costumo assim na verdade o meu maior sonho é crescer com a música é ser reconhecido com a música hoje eu não sou aquele artista conhecido na mídia mas na mídia sociais nas redes sociais muita gente me conhece Instagram Facebook Whatsapp os grupos de Whatsapp que postam muita coisa minha aí a galera vídeos músicas então o meu maior sonho é crescer com a música como eu falei é ver a galera cantando minhas músicas então esse é um sonho de qualquer artista então esse é meu sonho de ver a galera cantando viajando o Brasil inteiro e a galera curtindo meu trabalho então esse é o sonho e eu tenho pra mim eu acredito que todos os artistas também tem esse sonho de crescer com a música aí eu eu falo sempre que assim muita coisa que eu conquistei lá atrás desde a banda de forró mas hoje eu tô tendo mais visibilidade numa rocha do que com a banda de forró né então eu pra te falar quando eu fiz parte da banda essa banda que eu fiquei sete anos eu sempre independente da banda eu sempre fiz meus bazinhos acompanhava meus tios meus tios né fazia uma canjazinha uma participaçãozinha seu tio também era músico aproveitando aí que você está dizendo seu tio também era músico cantava na noite trocava instrumento como era isso era músico né era músico e era dois né que eram músicos e que Deus coloque em bom lugar também porque não está mais aqui entre a gente né Deus coloque em bom lugar mas eu como eu te falei eu o meu espelho assim como como artista assim era a minha referência a galera que eu seguia né era meus tios então a vez o cara fala assim quem é a sua referência na música eu tenho né mas assim o fundamento mesmo a base mesmo é a família então assim isso veio da minha família né que é meus tios que era música que eu sempre acompanhei e eu estou aqui hoje então assim qualquer artista hoje quer ser reconhecido então o meu maior sonho é ser reconhecido na música eu venho conquistando muita coisa pensei em parar pensei em parar várias vezes pensei em parar mas quando eu li pra trás que eu conquistei algumas coisas né e a galera que vem me seguindo vem me acompanhando aí eu disse pô jogar isso tudo agora fora jogar no vento assim no vento assim então não vale a pena né então eu preferi continuar né e pedir saúde sabedoria e de saúde e sabedoria a Deus pra enfrentar as dificuldades mas é isso aí bem Luciano então é isso aí tudo na vida a gente tem obstáculos obstáculos são pra ser conquistados e vencidos bem outra coisa que eu queria te dizer é referente a mídia tá a mídia que você está fazendo agora é a mais correta possível que é da internet pra chegar a mídia da aberta porque ai da gente ai de mim oi Oliveira repórter se não fosse a mídia da internet a mídia da internet tem me ajudado muito dentro do tempo que eu era tocar um teclado que a Maria Deus é mais não consigo nem lembrar porque eu tocava um teclado cantava tudo mesmo aí dentro daquela época a internet me deu uma grande força né através da mídia da internet hoje eu sou o que eu sou guarda a mídia da internet fosse pra tv aberta daqui que você chega lá aqui muitos conteúdos que vai pra tv aberta são conteúdos da internet que são um pegado da internet a tv aberta hoje é um reduto muito reduzido ainda tem muitos gente muita gente talentosa que não tem oportunidade de estar numa tv aberta e que tem muito mais qualidade do que muitos aí que estão na tv aberta mas não sabe porque estão lá mas não vale a pena a gente conversar sobre isso ao tempo a gente vai trabalhando e a gente hoje o principal motivo pra você ser visto é se amostrar um conselho que eu te dou uma sugestão se amostre bastante pegue as redes sociais utilize todo dia faça um vídeo toque uma música bote uma música de fundo é assim eu fui assim que eu consegui ser conhecido referente ao mundo da gente primeiro quem me levou foi o povo da internet o povo da internet eu tenho grande paixão por esse povo o que esse povo apoia o que esse povo curte lá tudo que eu posto o pessoal curte lá bota a canação dá força até o dislike o like o dislike eu curto porque a gente tem que sempre eu acho que o caminho é daqui pra lá tenha certeza que você está no caminho certinho que é esse aqui porque a mídia a mídia da internet é uma mídia sensacional tudo que eu tenho referente a isso eu vou te falar uma coisa que a gente está relatando isso aqui agora falando sobre as redes sociais eu sempre acreditei eu até comentei isso com um amigo meu essa semana eu disse rapaz não vale a pena você hoje pegar uma música sua e ir pra rádio colocar em uma rádio hoje não que não seja útil claro todo o meio de comunicação é bom pro artista mas hoje o artista eu falo do artista pequeno tipo porque quando eu chamo de pequeno é aquele artista que não tem um produtor não tem alguém que fale por ele não sei aquele que vai começando aquele que está ou seja eu chamo artista emergente porque você já tem uma caminhada é o artista emergente porque tem a parte que é da internet que vai pra televisão isso então assim eu estava conversando com ele e falei rapaz hoje não vale a pena você pegar uma música sua e colocar nas grandes rádios da cidade até porque assim é é muito dinheiro pra quem não tem então assim é mais fácil você pegar esse dinheiro e fazer o seu trabalho rodar como nas redes sociais então as redes sociais lhe proporciona isso você chegar a ser conhecido na rádio você chegar a ser conhecido na TV aberta é como você falou aí e é curioso uma coisa assim que há 20 anos atrás assim há 15 20 anos atrás Luiz Caldas meu amigão meu amigo mesmo amigo pessoal de redes sociais amigo pessoal mesmo ele me falou comigo Lu com aquela voz grave Luciano cara invista na sua carreira agora invista nas redes sociais porque a rede social está aí e você vê que Luiz Caldas hoje ele trabalha com as redes sociais com o site dele Luiz Caldas hoje ele posta exato um CD eu te dou um exemplo bem simples eu te dou um exemplo bem simples o Manuel o Manuel da Caneta ele gravou apenas um vídeo só com o áudio dele ele cantando foi caneta azul azul caneta pronto o cara estourou veio televisão veio gravadora veio tudo isso exatamente então se você sabe fazer hoje você tem um investimento invista num clipe vai tem a TV os canais é isso que eu falei é isso que eu falei faz lá um clipe é bom bota lá no youtube se você tiver um milhão de acesso você já ganhou dinheiro todo de um ano de várias coisinhas de um milhão de acesso na internet é verdade o youtube te dá uma placa bonitona dessa tu mostra lá que ganhou uma placa do youtube tu mostra que ganhou uma boa grana lá do youtube então tem muita gente que fez isso o Manuel hoje ganha dinheiro da internet através do youtube de muitas outras pessoas então hoje graças a Deus nós temos a internet que é aquele veículo que nós não temos a oportunidade de atacar então forçadamente eles vão ter que como diz o Zagal vão ter que nos engolir vai ter que nos engolir é verdade o trabalho e ao tempo o povo vai abraçando o melhor agente da agente é o povo o cantor apresentador repórter o econopolítico é do povo o povo que leva ele principalmente o cantor o cantor que abraça o povo ele está feliz o povo leva ele para uns sonhos imaginários bem agora antes das outras perguntas e algumas coisas eu também vou fazer uma surpresa para você aqui daqui a pouco eu te conto eu sei que você está em casa não está em família mas eu vou te contar bem vamos cantar bora bora lá deixa eu ver se sai alguma coisa aqui agora sai bora lá é bem melhor falar a verdade do que depois se arrepender estão espalhando por aí mas eu quero ouvir de você não precisa falar tô vendo sua cara de preocupada tá com medo eu te conheço bem você tá com ele tá enganando ele voltou a falar com ele não faz nada do que prometeu faz assim primeiro lugar você some segundo lugar não sou seu homem você é a terceira que me perdeu faz assim primeiro lugar você some segundo lugar não sou seu homem você é a terceira que me perdeu faz assim é bem melhor falar a verdade do que depois se arrepender estão espalhando por aí mas eu quero ouvir de você não precisa falar tô vendo sua cara de preocupada tá com medo eu te conheço bem você tá com ele tá enganando ele voltou a falar com ele não faz nada do que prometeu faz assim primeiro lugar você some segundo lugar não sou seu homem você é a terceira que me perdeu faz assim primeiro lugar você some segundo lugar não sou seu homem você é a terceira que me perdeu faz assim vamos lá meu povo Luciano fazendo o sucesso com toda a paixão E.L. Santos lá da Boca do Rio tá acompanhando a gente aqui também Adriano Santos beijo pra você minha colega bem ó vamos lá outra coisa agora que eu ia pegar vou fazer uma pegadinha com você aqui você TV LIS Vídeo filmagens em geral a qualidade faz a diferença tarde series hot o para o ao 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 ao